Você me tem, me tira para o chão Me faz voar tão alto que eu nem penso em voltar E tudo que quiser vou lhe entregar Eu corro pra buscar teu coração numa avenida E tudo é teu Desde a minha fala, meu ouvido, só procuro a tua voz Eu quero lhe dizer, vou me entregar Eu corro pra buscar teu coração numa avenida Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida Me deixe só aproximar Me deixe o tempo melhorar A gente vai se acostumar Você que tem um arsenal de tudo Me faz perder o rastro e eu só penso em te ganhar Sempre que quiser pode ligar Que eu vou acarregar meu coração pela avenida Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida Me deixe só aproximar E deixe o tempo melhorar A gente vai se acostumar Nem se perder Me deixe só aproximar E deixe o tempo melhorar A gente vai se acostumar E se perder E se perder Obrigado.